Música A outra noite já se ia Ninguém mais tratava No caminho que ninguém caminha A outra noite já se ia Ninguém com os pés não Nenhuma pessoa sozinha Vinha Nenhuma pessoa sozinha Vinha a manhãzinha Vinha a madrugada Vinha a estrela minha Vinha a estrela da alma A outra noite já se ia Ninguém mais tratava O caminho que ninguém caminha A outra noite já se ia Ninguém com os pés não Vinha a manhãzinha 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 Amém. Amém.